Design Gallery, muito lançamento, muita novidade, muitas peças bem legais, inclusive Clever Cutter chegou mais pra gente, Clever Cutter mistura de tábua, tesouro e faca, é muito prático, R$ 39,90. Aliás, aqueles abridores 6 em 1, você abre tudo com ele, garrafa, as embalagens todas, todo tipo de embalagem, você abre com muito mais facilidade e você vai encontrar R$ 29,90. Se quiser aquele abridor 6 em 1 também, tem um outro modelo com manivela, que é muito prática essa linha, também R$ 29,90, você abre tudo com ele, se quiser aquelas linhas em silicone, é muito bacana essa linha, pra você abrir todas as tampas, são várias tampas que você pode abrir, aquelas tampas que tem a tampa de metal e o corpo de vidro, você vai ter toda com toda facilidade e as tradicionais também, se quiser abridores também pra tampas, são muitos modelos que você encontra aqui na Design Gallery. Bud de Mar, nas melhores marcas do mundo, toalhas pra banho, são fantásticas, uma promoção muito especial, Bud de Mar aqui na Design Gallery, 100% algodão, pré-lavada, pré-encolhida, tem a linha Air Cotton também, e a promoção é a seguinte, você compra qualquer, quatro toalhas Bud de Mar, pode ser o piso, pode ser a toalha de rosto, pode ser a toalha de banho, pode ser banhão, pode ser a Air Cotton, o modelo que você quiser, quatro toalhas, 20% de desconto, terminando muito rápido com as toalhas Bud de Mar, também os travesseiros, olha que bacana, os travesseiros, aquele 100% algodão, que é fantástico, percal, 100% algodão, R$ 69,90. Guarda-chuva invertido, é clínico com as novas imagens, olha que bacana, várias imagens novas, ele é muito prático, você coloca, ele fica em pé, sozinho, são vários modelos novos, e R$ 69,90, guarda-chuva invertido. Mope ligatório Fit Flash Limpe, R$ 69,90, com 8 litros de capacidade, também o varal para a janela, o pessoal pede bastante essa linha, R$ 69,90, chega, termina muito rápido, aquele Magic Brune, que é rodo, é vassoura, é muito prático para tirar pelo também, é em silicone, para limpar os vidros também é muito prático, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aquele Mope Lava e Seca, você encontra também, R$ 99,90, o Mope mais bacana que tem hoje no mercado, Mope giratório top, 13 litros de capacidade, com as rodinhas, tem o dreno para tirar a água usada também, e tem o cabo, olha que bacana, o cabo do Mope é regulável em aço inox, R$ 99,90, aquela vassoura mágica você vai encontrar também aqui na Design Gallery, Mata Mosquito, você encontra, olha que bacana, aquele Apilha, que é muito mais seguro, muito mais eficiente, R$ 39,90, olha que bacana, aqueles pratos com acabamento em bambu, melamina, mesmo grupo da linha Wolf, você vai ter toda a linha tropical, que está bem bacana, a linha toda dos pratos, incluindo para queijo, para bolo, todas as linhas com cúpula em vidro, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e também em lugar americano, olha que bacana essa linha, é aquela linha dupla face, você pode ter um lacinho, é muito prática essa linha, 100% algodão, e o que é legal, R$ 19,90, com lugar para colocar os talheres também, vários lugares americanos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Bandeja com pé Tramontina, você encontra para usar para um notebook, você usa para tudo, para o café da manhã, R$ 39,90, bandeja para café da manhã com pé Tramontina, também da Tramontina você vai encontrar os talheres, faqueiro Tramontina, jumbo, seis gartos, seis facas, jumbo, Tramontina, 12 pés no total, 10 parcelas de R$ 13,90, copos, são muitos modelos de copos e taças, e claro, toda a linha em cristal boêmia, você vai encontrar vários lançamentos da boêmia, são muitos modelos, inclusive os copos para cerveja, aqui é o conjunto de copos especiais para cerveja em cristal boêmia, R$ 89,90. Todos os pós, inclusive de vidro, boro, silicato, vão ao forno a gás, forno elétrico, forno de microns, aguentam choque térmico, tem a tampa com vedação em silicone, a partir de R$ 19,90, são vários modelos, também as taças e copos, que chegou em acrílico, olha que bacana, o melhor acrílico, R$ 15,00 nos talheres, claro, grande para cerveja, quem tem criança em casa, quem tem barco, tem piscina, as canecas também em acrílico, são vários modelos em acrílico para você, aqui na Design Gallery, estamos gravando a Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, muitas ações para você, também na Zeveira Sodré, número 3, próximo a Conselheiro Nebias, primeiro lugar para o seu carro com toda a facilidade, nosso site, dgpresentes.br, muita novidade todos os dias para você e muita promoção, Design Gallery.